Eu não te ligo nem você me liga Eu já não sinto a mesma emoção Não há mais tempo, mas ainda há vida Eu já não sei nem mais o que é bom Fica combinado assim, fica combinado assim Quero você perto de mim Fica combinado assim, fica combinado assim Quero você perto de mim Se você volta, acabou, se abriga Me dá um beijo e me abraça então Depois vai embora me deixar sozinho Só que eu não gosto mais de solidão Fica combinado assim, fica combinado assim Quero você perto de mim Fica combinado assim, fica combinado assim Quero você perto de mim Fica combinado assim, fica combinado assim Quero você perto de mim Fica combinado assim, fica combinado assim Fica combinado assim, fica combinado assim Quero você perto de mim Quero você perto de mim Fica combinado assim, fica combinado assim